Música Senhoras e senhores, esse é o Grupo A Lembrando que a Dança do Somoso oferece o Magalu mais do que você imagina Busca no Magalu, na loja ou no Super App Magalu Você encontra, busca lá que você encontra tudo o que você realmente precisa, certo? Vamos conferir como é que foi o ensaio do Grupo A Roda, por favor Será que dá pra fazer silêncio aí, por favor? Eu tô gravando o negócio, hein? Eu espero que não, gente, tá tudo bem, o clima é amigável e é bom Eu só penso nisso, eu só como isso, eu só respiro isso Eu vou dizer, não é bohinho, tá? Vai, Lolo, vai, Lolo, vai, Lolo, vai, Lolo Amor, depois, ó, já sai daqui assim, ó Nunca mais levanta Então a gente parte agora pra segunda etapa Com a sensação assim, é possível dançar Então a gente vai mais garra Mais gana, mais ousadia, mais alegria Não é ousadia, alegria A gente dá o nosso melhor, isso te garanto que a gente vai fazer Seja pronto, ó, capital, mulher ou mulher Não tem engenharia, eu não vou fazer Então ele exige alguns passos mais rápidos E a gente precisa também de bastante intensidade nos movimentos Um passo vale por si, um Eu to fazendo aqui, Luciano, o que é isso? Como assim? O que você pensou na hora? Eu acho que é uma Lolo. Lolo, eu pensei que você tinha muito potencial para a dança, Lolo. Olha, bom, primeiro de tudo eu quero dar boa noite para essa plateia maravilhosa. E eu quero dizer que a Lolo está estreando a festa dela no Rio de Janeiro, de uma iluminada aí, ó. Isso. Já falei. Estou esperando todo mundo lá no Teatro XP, dia 7 de abril começa. Está vendo? E eu quero saber o que a sua filha... Eu quero saber o que a Antônia achou da sua performance na semana passada e qual foi o apelido que ela deu para a mamãe? Não, isso foi... Não, quem me deu esse apelido, óbvio, que foi Luísa. Então, uma filha como Luísa não precisa sofrer bullying por mais ninguém, já está bom. Luísa, eu fiz a dança para ela logo no primeiro dia, eu falei, e aí, minha filha, o que você achou? Ela falou, Rihanna da Deep Web, né, baby? E a Antônia achou o que de você dançando? Ela olhou, Tom Tom é outra energia, mas assim, ela falou assim, gostou, minha filha? Isso aí é, para mim, é meio vergonha alheia. Minha família me dá muita força, muita força. Muito bem. Ô, Bruno, esse teu look está meio Backstreet Boys, One Direction, né? Ficou esse cabelo... Me disseram o Sonic, é aquele que eu... Total Sonic. É, adorei, eu gostei, acho que a plateia também deve ter gostado, espero. Ô, Bruno, mas o André Machado tem mergulhado na história de vocês, a gente está falando de danças de rua aqui, mas ele falou que você costuma dançar charme em baile, é verdade isso? É assim, eu sou do Rio, eu sou carioca, eu sou dos anos 90, onde o charme, onde o funk melody, o pessoal sabe, então eu gostava muito de fazer, só que era aquela, três para um lado, três para o outro, três para um lado, é aquela coisa mais simples. Agora é you, ye, para dentro, para dentro, é terra, é muito terra, né, que é diferente do que eu, na minha pouca experiência, tive. Mas, mas, a gente se doou muito, todos nós, porque aqui o que importa é o quê? O grupo. Foi falar em grupo, foi falar em terra, quem saiu voando semana passada foi a Gabi, você vai voar de novo hoje, não? Claro, tudo bem, gente, boa noite. Ai, Luciana, estou muito feliz, é, a gente está realmente com o DVD, com o show novo e agora participando aqui, nunca dancei na vida, então, tem sido bem corrido, bem corrido. Você estava no show com a Melin, com a banda Melin, de quinta a domingo, aí domingo eu danço aqui. Faço o show, a gente está criando um show novo, a gente está criando o DVD, que é um outro show completamente diferente, e estou aqui no dança também. E Rafa Infante, você tem uma colega de elenco no júri hoje, né, vocês fizeram novela juntos, né? Verdade, já, já estudamos juntos em faculdade. Onde vocês estudaram juntos? Na universidade não existe mais. Não existe mais, no caso, a gente acabou com ela, a gente fechou, a universidade acabou. Mas foram tempos maravilhosos, né? Foi ótimo e fizemos bom sucesso. Fizemos bom sucesso aqui na Globo. Bom, Ju Paiva, Jefferson Belisco, Mariana Torres e Leandro Azevedo, esse grupo de professores é de garba e elegância também, temos um tricampeão da dança, estamos de tudo aqui hoje, hein? Bora ver o resultado? Bora! Senhoras e senhores, o grupo se prepara e a fase de grupos da dança do famoso no presidente Magalu, na loja ou no super app Magalu. Busca que você encontra tudo o que você precisa. Mandando um salve para a Carmen Estrougo, lá de Manaus, no aeroporto, a galera da comunidade de Tumpira. Um carinhoso beijo. Outro ano da Vilheira Lounge, lá o José e o Renato, a Bia Botese, o Vitor Skaff, a Nath Cabral, a turma da Meta, o JR, o Mark e a Anitta, que fez uma festora de aniversário de 30 anos, na sexta-feira. E o Caetano, que é filho do Edu Sterlitz e da Luize, bem-vindo, Caetano, bem-vindo mesmo, muita saúde, os seus pais são muito legais. Espero que você veja esse depoimento para você quando você crescer. Senhoras e senhores, Heloísa PRC, a Lolo, Bruno Cabreriz, Gabi Melim e Rafael Infante, na pista do Domingão. A Lolo, Bruno Cabreriz, Gabi Melim e Rafael Infante, na pista do Domingão. A Lolo, Bruno Cabreriz, Gabi Melim e Rafael Infante, na pista do Domingão. A Lolo, Bruno Cabreriz, Gabi Melim e Rafael Infante, na pista do Domingão. A Lolo, Bruno Cabreriz, Gabi Melim e Rafael Afonador. A Lolo, Bruno Cabreriz, Gabi Melim e Rafael Infante, na pista do Domingão. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.